Bom dia, alegria e mais um vídeo no canal. Este vídeo vai ser breve, direto, conciso e com esta paisagem linda de fundo. Estou na ilha dos Açores, São Miguel, vim aqui passar 5 dias, vim passar o meu aniversário, fizemos na sexta-feira, dia 20. Como também faço anos no mesmo dia da minha mãe, nós decidimos este ano fazer diferente e vir passar o dia de anos das duas, num sítio que as duas gostávamos de conhecer e os Açores. Então hoje é o terceiro dia, 3 dias, sexta, sábado e domingo de passeio de paisagens, de todas as estações do ano, realmente, isto é verdade, aqui apanha-se todas as estações do ano. E agora, neste preciso momento, eu encontro-me no Nordeste, na ponta da ilha de São Miguel, e aqui é o Miradouro da Ponta do Sossego, que é mesmo como o nome indica, é sossego, é tranquilidade. É mesmo lindo, só que eu ia partilhar. Um bocadinho do que se sente aqui, que é inexplicável, é mesmo sentir do coração, sentir daqui de dentro. Ontem também fui a um sítio que eu considerei mesmo muito especial, que foi o Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões. E realmente tive vários insights lá, porque aquilo é natureza pura, pura, pura. Para além de toda a ilha ser natureza pura, aquele sítio tem uma energia incrível mesmo. E eu senti-me tão reconectada lá, ouvir as cascatas, que é um som que a mim faz muito sentido e que me toca muito na alma. Então eu tive bastante tempo só a apreciar fazer nada, aplicar a lei do fazer nada, que é tão desafiante e que ali fluiu. Eu não quis saber no que é que ia acontecer a seguir, no sítio que tinha mais para visitar ou não. As pessoas estavam a passar, simplesmente estava a contemplar. E agora, aqui, eu estava encostada aqui a estes postos de madeira. E estava assim a apreciar e a fluir de que é aqui, Márcia, que tu tens de fazer o vídeo. Então eu quis passar também um bocadinho desta energia maravilhosa, porque hoje está um dia de solta. Apanhámos já a chuva no voeiro e agora nesta ponta está a sol. E então foi mesmo aqui um descarregar de energias. Eu acho que era, sem dúvida, o que eu estava a precisar. Eu acredito que tudo acontece no momento certo. E esta viagem foi planeada para acontecer agora. O que aconteceu antes não tinha sido planeado. Toda a agitação que eu tive agora ultimamente, especialmente nestas duas últimas semanas, duas, três semanas, que eu já me estava a sentir em sobrecarga emocional e, completamente cá dentro, toda a revirar-me ao contrário. E isto veio no momento certo. Como se costuma dizer, tipo, na muxa. Este passeio, este contemplar da natureza, o ouvir os pássaros, o verde, só os olhos enchem, enchem o brilho deste verde, desta tranquilidade, desta paz. Hoje está muito vento e aqui nesta zona também, mas como estou atrás da parte do miradouro, está top. Eu até já estou a ficar com calor estar aqui. Mas é aquilo, é verde, ali, é mar, aqui, é mar, ali, e estas florezinhas, é inexplicável. Estou a amar, a amar esta ilha. Estou quase a falar a suriano, quase, quase. Ainda não consigo falar muito bem suriano, eles falam assim, com a boca um bocadinho fechada, ou muito fechada, e pronto. É muito giro. As pessoas também recebem-nos muito bem. E então, aqui, deste paraíso de contemplação, de usufruir, quero deixar a mensagem que o seguir, seguir mesmo o que vem dentro. E também tenho aplicado isso nesses dias, que é... Ah, e tal, estávamos no restaurante para almoçar, e atrás de nós estava um casal, que também vinha de férias, pelo que eu percebi. Então o rapaz estava, tipo, olha, temos isto, 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 temos de ver isto, este dia vamos ver isto, nascer do sol aqui, pôr do sol ali, vamos para aqui, para ali, a programar tudo, tipo, horários todinhos. E a rapariga assim, sim, sim, sim. E ele assim, sim, sim, pode ser, pode ser. E ela, sim, eu estou de férias, tipo... E é mesmo isso, é nós termos aquele objetivo, e nós aqui temos uns sítios que escrevemos, claro, uns sítios que gostávamos mesmo de ver, mas que depois não dá para programar conforme o dia, para já, porque o tempo aqui é incerto. E depois, porque também tudo é incerto, não é? Como a vida aqui é incerta. Então, é importante, sim, planear e ter objetivos, isto é como na vida, é importante planear, é importante agendar, é importante ter objetivos, é, mas também é importante ser flexível e adaptar às situações, e neste caso é ser flexível e adaptar à meteorologia, porque se calhar eu já gostava de ter ido ver a Lagoa das Sete Cidades, mas tentado, completamente cheio de nevoeiro, tudo fechado, tudo, não se vê nada, e é aceitar, e há mais rotas, há mais sítios para ver, e o mesmo se aplica à vida. Nós se calhar queremos ir pela direita, porque é pela direita, é pela direita, mas a direita pode ter uma passagem barrada, e, então, é adaptar, ser flexível, contornar essa passagem, se não for pela direita, pode ser um bocadinho pela direita, mais para a esquerda, e tudo se aplica à vida. No fundo, qualquer situação que nós encaremos no nosso dia-a-dia, vai ser uma situação, e a forma como a encaramos, e como lidamos com ela, vai ser a forma como lidamos também com a nossa vida. Simplesmente só eu queria deixar esta mensagem, que me fluiu aqui no meio da natureza, no meio do mar, que é o ter objetivos, o saber para onde se quer ir, mas também ganhar flexibilidade e adaptar às circunstâncias da vida, aos obstáculos, aos problemas que tanta gente diz e que eu chamo de desafios que a vida traz, saber lidar com eles, porque o agora é tudo o que nós temos, o agora é o único momento, não há o ontem, não há o amanhã, há o agora, saber adaptar este agora aos objetivos que temos na vida, é maravilhoso, então, um mega beijo, este vídeo foi assim, especial, de um sítio especial, também estou a fazer várias filmagens aqui nas ilhas, para mostrar a rota que nós temos estado a fazer, e depois partilhar também aqui no canal. Então, daqui, do miradouro da ponta do sossego, completamente em sossego, um beijinho, um beijinho de amor, um beijinho de gratidão, um beijinho também de gratidão por todas as felicitações, de parabéns que me foram dadas, e um mega dia, um dia mega feliz, uma semana mega feliz, uma vida mega feliz, e adapta-te, e ser feliz. To love lifestyle, e isto sim, é amar a vida, amar o estilo de vida. Um beijo e vemos no próximo vídeo! Tchau!